Fortaleza, Fortaleza entra em campo hoje contra a equipe do Brasil de Pelotas, mais ou menos com essa formação. São muitos desfalques em relação ao jogo passado. A gente tá vendo ali que o Marcelo Boeck será o titular, obviamente, mas as novidades já começam aqui. Na lateral direita tem Pablo, na esquerda Leonan, pelo menos essa é a nossa aposta, né, Caio e Sérgio. Diego, Jussani e Lígia. Felipe na do Derlei. Felipe na do Derlei, aí um pouquinho mais adiantado o Jean-Patrick. Aí o Dodô, mais centralizado, né, na direita aqui é Gil, na esquerda o Massinho e o Wilson, porque a gente imagina que o Gustavo não irá se recuperar até porque teve uma lesão muscular. Será uma grande surpresa se o Gustavo aparecer entre os titulares do Fortaleza. Tomando por base essa escalação, o que a gente pode esperar desse time, Sérgio? Olha, Jussi, eu vejo uma equipe bem montada. Agora eu volto a falar o que eu já venho falando há dias. Você perder cinco jogadores de uma só vez é complicado. Mas lógico, o Rogério Sérgio conhece o seu grupo, os seus jogadores e aqueles que ele vai colocar a campo hoje, com certeza, irá dar sequência a esse bom momento do Fortaleza. O Fortaleza tem desfalques em todos os setores. No sistema defensivo, no meio-campo e no ataque, Caio. Onde é que pesa mais? Eu acho que é a transição do meio-campo e defesa. Eu acho que o Wilson pode substituir o Gustavo. Eu acho que o Massinho tem uma boa oportunidade de mostrar aquele jogador insinuante que foi no Brasil de Pelotas. Um cara do drible, um cara que vai para o mano a mano. Achei ele mais talhado até para a posição do que o próprio Marlon, que eu vejo como um jogador mais centralizado. A minha curiosidade é, o Fortaleza quando sai com a bola, normalmente muda de formação. O Derley vem jogar entre os dois zagueiros e é ele que começa a fazer essa saída de bola. O Felipe, ele não tem a intensidade de jogo que o Derley tem. Ele tem até uma parte melhor do que o Derley. Mas o Derley é tocando e subindo, tocando e subindo. Dando agilidade, se aproximando do Jean-Patrick, se aproximando do Dodô. A minha maior curiosidade é se o Felipe vai funcionar no sistema. E torço que funcione. Acho que o Felipe é um jogador talentosíssimo. Bom, vamos ouvir os jogadores do Fortaleza. Lembrando que o jogo é 7 e 15 contra o Brasil de Pelotas. Fortaleza que já não vence a dois jogos, né? Já não vence a dois jogos, é maldade. Não vence a dois jogos só. O empate contra o Vila e a derrota para o São Bento. Que inclusive empatou ontem de novo, né? O rei dos empates, o São Bento, que é o único invicto e ontem empatou por 0x0 com a equipe do Guarani. Dá só uma olhada no que os jogadores do Fortaleza falaram. Nós treinamos hoje aqui. O Rogério fez algumas mudanças, sim. Porque é necessário. Por lesão, por cartões. Mas confirmando, como eu sempre digo, eu sempre deixo tudo no clube. E não vai ser diferente. Vou sempre lutar muito pelo Fortaleza. Independente se for eu ou se for outro jogador que entrar também nessa posição, vai procurar fazer o melhor para o Fortaleza reencontrar o caminho das vitórias. É claro que os que vão entrar não tem um entrosamento como os que vêm jogando. Mas a gente trabalhou bem essa semana. Quem está de fora está doido para ter essa oportunidade. Então acho que a gente vai continuar dando sequência nessas vitórias dentro de casa. E se Deus quiser, a gente vai mostrar mais ainda a força do nosso grupo. É o Fortaleza que volta a jogar em casa depois de dois jogos fora. Empate com o Vila lá em Goiânia. E lá em Sorocaba, o Fortaleza perdeu a sua invencibilidade. Primeira partida na Série B, diante da equipe do São Bento. Bom, vamos dar uma olhada nesse...